Empresários portugueses estão na Guiné-Bissau para participar no Fórum Empresarial China, Países de Língua Portuguesa. Operam nos setores alimentar, turístico, consultoria, construção civil, educação e arquitetura. Pretendem aproveitar as vantagens da situação geográfica da Guiné-Bissau para entrar noutros mercados. A Guiné-Bissau é um país que está inserido numa zona de CDAO, que são 500 milhões de habitantes, 500 milhões de consumidores. Tem paridade fixa em termos de moeda, o que é um dado muito relevante nos dias de hoje. Circulação de capitais e, como tal, numa questão e numa visão de dispersão de risco, é importante que os empresários portugueses comecem a olhar para outros mercados, senão os tradicionais, Angola, Brasil, Moçambique, China. Como tal, a Guiné-Bissau e a CDAO constituem hoje em dia uma janela de oportunidade para muitas empresas portuguesas e é isso que nós temos tentado construir. Os empresários fascinados com as potencialidades dos bijagós, as praias, paisagens, o ambiente e gastronomia, traçam planos a médio prazo. Mário Lino, ex-ministro das Obras Públicas de Portugal, é um dos integrantes na comitiva. Estamos muito perto da Europa. Tem um clima fantástico todo o ano. Portanto, é um sítio que pode ter uma procura muito grande durante todo o ano, por paisagens que não são e por ambientes que não são habituais as pessoas terem, os europeus terem. Aqui, relativamente próximo, nós estamos a 4 horas de Lisboa, a menos 4 horas de Lisboa e estamos aqui neste meio fantástico. E, portanto, eu penso que a Guiné-Bissau tem grandes potencialidades. Os bojagós é uma zona de biodiversidade, património mundial e tem um potencial turístico que não é de desprezar, pelo contrário. Consideramos nós e os empresários que aqui estiveram que é um local onde existem oportunidades de negócio e de investimento bastante credíveis e que, não diria a curto prazo, mas a médio prazo, serão suscetíveis de atrair eventuais investimentos. O encontro dos empresários começa amanhã e é pela primeira vez que a Guiné-Bissau acolhe reunião do género.